Você já escolheu que você tem uma rede profissional para trabalhar, por exemplo, no Instagram. Você que é um profissional liberal decidiu transformar isso em rede profissional e você que é um empresário também decidiu utilizar um pouco da sua vida, mesmo que seja um perfil comercial. Mas vamos lá, vamos estruturar o seu perfil. Primeira coisa, tire o modo privado. Não deixe que as pessoas tenham que te seguir primeiro para saber o que você faz. É a mesma coisa que você tiver uma loja e colocar uma lona bem grande preta na frente. A pessoa tem que entrar na sua loja para descobrir exatamente quais são as coisas que você oferece. Ou seja, dessa forma você está dificultando o contato com os seus potenciais clientes ou pessoas que queiram interagir com você. Se você está em uma rede social, não faz sentido você deixar no modo público, a não ser que você tenha uma grande, grandissíssima restrição a respeito disso. Dessa forma, a pessoa entra lá, vê o valor que você gera e após saber quem você é e o que você oferece, ela vai começar a te seguir. Então esse é o primeiro passo. Transforme, se você por acaso está num modo privado, transforme o seu perfil para público. Segunda dica, a tua foto lá do perfil faz muita diferença. Porque isso demonstra a sua credibilidade. Isso demonstra o seu profissionalismo. Por mais que isso possa soar como um preconceito, e é, eu vou bater o olho, se a pessoa estiver numa foto profissional, bonitona, com um ambiente profissional atrás, isso vai, de alguma forma, fazer com que eu confie mais nessa pessoa. Ou seja, mesmo que usando o seu próprio celular, tire uma foto boa, que você esteja bem nítida ou nítido, que esteja num lugar, num ambiente bem iluminado, e que, de alguma forma, transmita para as pessoas a segurança de que você é um profissional que está num estágio bacana. Porque eu já entrei em perfis de pessoas que estão com foto tomando cerveja na piscina e, às vezes, a pessoa utiliza a rede social dela para ela se promover. E isso, de alguma forma, vai ser bacana. A não ser que isso te posicione, a não ser que você seja, sei lá, um DJ, você está numa piscina em Ibiza, ao lado do Ronaldinho Gaúcho, sei lá. Então, olha só, a tua foto de perfil vai fazer muita diferença. Então, tire uma foto, perceba que, às vezes, a pessoa pensa assim, puxa, eu fazer um ensaio fotográfico, isso aí é coisa de famosos. E não é, hoje em dia você encontra profissionais muito competentes e que, por exemplo, como Augusto Eric, um profissional aqui que está no nosso grupo, que faz fotos comerciais como essa, fotos corporativas, e isso dá uma boa cara para a tua rede social, que, diga-se de passagem, é o teu principal cartão de visitas. Terceiro, o que você coloca na sua descrição? Às vezes, a pessoa coloca assim, mãe do João Pedro, esposa do Murilo, Libriana, adoro viajar. Cara, isso, de alguma, nenhuma forma, representa aquilo que você faz. Talvez eu tenha que investigar o teu feed, eu tenha que tentar descobrir qual que é a tua profissão, como que você poderia me ajudar. Então, isso não é o ideal, caso você queira trabalhar a tua rede social de forma profissional. O que você coloca ali? Cara, a tua profissão, se você tem alguma especialidade, como que você ajuda as pessoas. Isso vai posicionar você no mercado. Então, por exemplo, no caso do DJ, você é um DJ, tá, mas você toca em rave, você toca em casamento, porque são estilos completamente diferentes. Não basta falar só que você é um DJ, mas sim, coloca qual que é a tua especialidade. Eu fiz um curso recentemente de um cara que é muito famoso na internet, e ele falando que você não podia colocar mais a tua profissão, porque isso iria te igualar a todos os profissionais da sua área. Eu não concordo, porque se eu tiver dificuldade para descobrir que você é dentista, por exemplo, tiver que entrar lá e, puxa, não sei exatamente o que ela é, pode ser que você dificulte pessoas chegando até você. Existem outras formas de você se diferenciar, então, coloca uma boa descrição, tá, da tua área e como que você ajuda as pessoas. Claro que você pode utilizar criatividade para isso, quanto mais irreverente for, assim você consegue, de alguma forma, se destacar perante todos os outros caras que colocam o mesmo tipo de descrição. Agora, quarta dica, faça uma varredura na tua rede social, no sentido das tuas publicações. Quando eu comecei a trabalhar com a minha rede social, eu não criei uma profissional, eu comecei a trabalhar na pessoal mesmo, né, só que as publicações antigas estavam todas lá. E aí, depois de um cara ter dado um toque para mim, porque eu ainda publicava foto em festa, com um copo de cerveja na mão, eu comecei a sacar isso daí. E aí, entrando na minha rede social, vi lá que tinha foto de madrugadas, afora, bêbado, junto com os meus amigos, e claro que esse tipo de publicação já não faz mais sentido profissionalmente. Então, eu salvei todas elas, para eu guardar isso, todas essas imagens na minha memória, não apaguei, mas, para aquela rede social, trabalhando profissionalmente ali, colocar mais sobre a sua vida pessoal, e principalmente coisas que possam te queimar, não é o objetivo. Então, faça uma barredura, veja tudo que você já publicou alguma vez, em alguma outra época da sua vida, e talvez não esteja mais fazendo sentido para você hoje. E a quinta e última dica é você colocar um link para que as pessoas facilmente possam entrar em contato com você. Às vezes a pessoa coloca o número dela ali descrito. Cara, vamos imaginar, estou com o meu celular, estou navegando, vejo o teu Instagram, e aí eu quero entrar em contato com você, quero entrar em contato rápido ali, ter um número teu. Primeiro que é difícil, eu não consigo nem copiar o número para passar isso para a minha ligação, para a minha agenda. Então, seja, às vezes por preguiça, a pessoa não entra em contato com você, coisa que seria muito diferente existir ali um link para as pessoas clicarem e caíssem diretamente no teu WhatsApp. Então, é muito fácil você fazer isso, tem vários vídeos explicativos e talvez você fale assim, poxa, mas eu gostaria que a pessoa tivesse a oportunidade de cair no meu WhatsApp, mas também eu tenho um site. Então, eu gostaria de ter dois links. Existe uma ferramenta chamada Trelink, T-R-E-E-L-I-N-K. Se eu não me engano, é isso. Trelink, coloca no Google, você vai ver. É um software, é uma ferramenta que você consegue colocar vários links e a partir daí você pode disponibilizar mais de um nesse único link na tua rede social. Entende? Quem tiver dúvida, entra lá no meu perfil, Tadeu Fernandes Filho, clica no link que está abaixo da minha descrição, vocês vão ver que tem vários links ali. O link para a minha mentoria, o link para um curso, o link para o Spotify, o link para o grupo Profissionais de Valor. Então, dessa forma, você está estruturando a tua rede social para que assim a pessoa que cai ali possa te enxergar com mais profissionalismo e aumentar as tuas chances de progredir, de prosperar, de atrair pessoas, de fazer mais vendas. Recapitulando, primeira dica, mude o teu perfil para privado, para público, de privado para público. Segundo, melhore a sua foto caso você não tenha uma foto bacana ainda, melhore a sua foto, mesmo que seja com o celular, o contrato. Saiba que não é caro contratar um ensaio fotográfico hoje desse tipo corporativo. Terceiro, faça uma descrição da sua profissão, qual que é a tua especialidade e como você ajuda as pessoas. Quarto, faça uma varredura nas tuas publicações, aquilo que não faz mais sentido está lá presente. E quinto, coloque um link para que as pessoas facilmente possam entrar em contato com você e a partir daí poder te contratar.